Você não está sofrendo a vida, você está sofrendo sua própria memória. Se o esquecimento for uma resposta para a vida, podemos simplesmente remover uma parte do seu cérebro que armazena grande parte da memória. Quando coisas desagradáveis acontecem com você, cabe a você escolher se quer se tornar ferido ou sábio. Você escolhe se tornar ferido e então tenta esquecer a ferida. Como posso esquecer alguém que me magoou e traiu e seguir em frente com a vida? Eu estava visitando a cidade de Mysore. E estava entrando num prédio para encontrar alguém. Uma senhora, muito pequena, que devia ter mais de 75 anos de idade. Com um grande sorriso no rosto. Ela simplesmente veio até mim de maneira muito familiar e disse Como vai você? Eu disse, senhora, estou bem, mas sabe? Eu, normalmente eu não esqueço rostos, mas... Você sabe, faz muito tempo que eu deixei Mysore e fiquei pensando Quem é ela? É alguém que eu conheço? Eu não consegui descobrir. Então fiz na mascarama e parti. Então eu estava descendo Com as pessoas que moravam no apartamento junto deles. Eu estava descendo. Quando cheguei no corredor, de novo, essa mesma senhora veio e... Olá, como você está? Eu pensei que isso era um pouco... Agora, há pouco ela me perguntou, 10 ou 15 minutos atrás. E, novamente, ela está me perguntando. Então, essas pessoas me disseram Pobre senhora, ela perdeu a memória. Eu disse... Ela parece estar bem, sem memória. As pessoas que carregam sua memória... Estão se torturando. Essa mulher parece estar bem com o senhor Alzheimer. Você pode formar um bom casal com o Alzheimer. Olá, é o nome de um homem, sabe? Só estou dizendo. Veja, se você é esquecido, você não tem que perdoar ninguém. Então, quando você diz esquecer... Essencialmente, você está desejando... Que o senhor Alzheimer te visite... E talvez ele possa. Não deseje tais coisas. Olá? Você diz, eu quero esquecer isso. Eu quero esquecer aquilo. Pode ser que te concedam... Seu desejo pode ser realizado. Por que você deveria esquecer algo? Você está tentando esquecer... Porque você não sabe o simples sentido... De estar sofrendo sua memória. Você não está sofrendo a vida. Você está sofrendo da sua própria memória. Se você perder essa memória... O que acontecerá? Digamos que... Ontem, alguém correu e colidiu em... Uma coluna de pedra no Ashram. Ok? Correu com toda a velocidade e... Bum! Ah... Então, suponhamos que você esqueça disso. Talvez todos os dias vocês barrem nela. Uma vez que você colida em uma coluna de pedra... Que não está vindo atrás de você. Está apenas parada lá. Se você esquecer disso... Todos os dias você vai quebrar seu rosto. Se você colidir em uma coluna de pedra... Você nunca deve se esquecer disso. Essa coluna de pedra pode ser, na verdade... Uma coluna de pedra ou sua sogra, não sei qual. Veja, sua sogra não está vindo atrás de você. Ela está apenas posicionada no mesmo lugar... Que ela estava quando seu esposo nasceu. Olá? Ela está posicionada no mesmo lugar... E você acha que... Ela está no caminho. Não, ela está parada no mesmo lugar. Meu filho, meu filho, meu filho. Certo? Ela não está vindo atrás de você. Mas você está correndo atrás disso. Portanto... Seja o que for que esteja acontecendo em sua vida... Se você se esquecer... Continuará se deparando com isso. Então, não esqueça de nada. Na sua vida... Especialmente se elas forem coisas desagradáveis... Você nunca deveria esquecer. Mas agora... Você as fermenta. A memória está aí para seu uso. Mas você fermenta a memória. E agora... A produção acontece... E aumenta a bile... Dentro de você... E cria amargura. Não, não. A memória deveria ser armazenada em um... Em um chip, sabe? Nem mesmo em um cartão de memória. É um chip. Mas aqui o mecanismo... É tão sofisticado. A tecnologia... Não é nem mesmo um chip. É simplesmente algum lugar... Um pouco de química... E segurando ela. Então, deixa ela lá. Se você permitir que ela fermente... Claro que... Ela o intoxicará. E o envenenará de várias maneiras. Você não sabe como manter sua memória. Então, você está pensando... Deixa eu esquecer. E se eles te concederem... Uma visita do Senhor Alzheimer... Você ficará feliz... Por ter esquecido toda a sua amargura. Se o esquecimento for uma resposta para a vida... Podemos simplesmente remover... Uma parte do seu cérebro... Que armazena grande parte da memória. Você não lembra de nada. Você pode ser assim... Não afetado pelo que aconteceu ontem. É isso que você quer? Se você se tornar assim... Te chamamos de retardado. Não te chamamos de iluminado. Toda a memória de vidas está aí com você. Não apenas uma vida. Muitas vidas. Nisso existem... Muitas, muitas coisas desagradáveis. Muitas. Mas... Quando coisas desagradáveis acontecem com você... Cabe a você escolher... Se quer se tornar ferido... Ou sábio... Você escolhe se tornar ferido... E então tenta esquecer a ferida. Faça uma coisa. Veja... Algo que você quer lembrar... Você não consegue lembrar. Algo que você quer esquecer... Você não consegue esquecer. É assim? Olá? Tente esquecer algo. Isso ficará com você o tempo todo. Tente lembrar alguma coisa. Dois minutos depois parece ter desaparecido. Então estou dizendo que você não organizou isso corretamente. Você não programou o seu computador corretamente. Se você disser lembre... Ele esquece. Se você disser esquece... Ele lembra o tempo todo. Mesmo nos seus sonhos... As mesmas pessoas vêm. Apenas olhe para esta pessoa e diga... Quero esquecer este rosto. Este rosto irá... Onde quer que você olhe? Das árvores ele virá até você. Do céu ele virá até você. Então essa é a natureza da mente. Você sem entender absolutamente nada sobre si mesmo... Está tentando vagar pela vida. Esse é o problema. O problema não é com as situações da vida. O problema é que... Sem nem mesmo ler o manual básico do usuário... Você está tentando passar pela vida. Há um preço a se pagar. Se você não pagar nenhum preço... Eu ficarei desapontado. Porque foram necessárias vidas inteiras para observar... E descobrir como ela funciona. Sem saber de nada... Se você também puder viver como eu... Ficarei muito desapontado. Vou achar que é muito injusto. Olá? Sim ou não? Você se esforça para chegar num lugar. Alguém foi simplesmente empurrado para lá... Você não acha injusto? É a mesma coisa. Então uma coisa é... Não há necessidade de esquecer... Você deve se lembrar de tudo. Outra coisa é perdoar. Se você antes de tudo acha que... Esta pessoa fez algo horrível... E então tenta perdoar... Se você não... As rotular assim... Onde está a necessidade de perdoar? Olá? Se você aceitar as pessoas pelo que elas são... Pessoas diferentes são feitas de maneiras diferentes. Se você as aceitar... Da maneira que elas são agora... Você aprenderá a operar até esse ponto. Se você acha que deveria trabalhar... E viver somente com pessoas muito boas... Eu te direi... Mesmo aqui... No Yoga Center acontece... Muitos voluntários... Dia sim, dia não... Alguém vem até mim e diz... Ele é tão horrível... Eu não posso trabalhar com ele. Ela é assim... Ele é assim... Não consigo trabalhar com essas pessoas. Eu digo... Veja... Neste mundo... Só existem pessoas horríveis... Como essa. Este, 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 este... Somente esse tipo de pessoas horríveis. Se você acha que o que você está fazendo é importante... Você tem que trabalhar com todas essas pessoas horríveis. Se você quiser trabalhar com pessoas ideais... Você deve ir para o céu e hoje... Pessoas ideais... Geralmente as pessoas ideais... São todas pessoas mortas... Não é? Percebe? Aconteceu com você... Alguém com quem você teve tantos problemas... No momento em que morrem... Ou... Que maravilhosos eles eram. Os mortos são sempre maravilhosos. Os vivos... Que vêm com... Um pacote misto. O que você pode ganhar com isso? Como você pode tirar o melhor proveito disso? Esse é... Todo o desafio da vida. O que você pode ganhar com isso? O que você pode ganhar com isso? O que você pode ganhar com isso?